Agora é o seguinte, eu vou ter uma declividade do terreno, tá? Isso daqui também, pessoal, tomem cuidado com o seguinte, tá? Não é a declividade da sarjeta, tá? É a declividade do terreno que vai jogar água para a sarjeta. Então, lembra que a gente acabou de ver aqui, ó, o comprimento do terreno, que é esses 5 metros aqui, ó, que é esses 16 metros aqui, ó, tá? A água vindo daqui para cá, para a sarjeta, tá? Agora, qual que é a declividade aqui, ó, qual que é a declividade que eu tenho nesse percurso de 16,5, que eu tenho nesse percurso de 5 metros, tá? Qual que é essa declividade, ok? Então, essa declividade aqui é o que nós vamos inserir aqui, ó, nessa quarta coluna da nossa tabela, tá? Nesse exemplo aqui, pessoal, nós temos declividades baixas, né? Então, eu tô considerando aqui uma declividade mínima para todas as minhas áreas de 0,5%. Então, eu tô considerando aqui uma coisa que eu tenho 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 aqui uma coisa que eu